Não jogue sua peça fora. Aqui você vai aprender como tirar mancha de graxa de carro ou de óleo da roupa de modo rápido e fácil. Ele também ajuda a remover manchas de desodorantes das axilas. Roupa manchada é um desastre, não é mesmo? Vou utilizar apenas o sabonete branco, que é super eficiente. E para ter um bom resultado, siga direitinho, passo a passo, que você terá um resultado muito bom, retirando 100% a mancha. O sabonete branco é como um branqueador caseiro. Em uma bacia, vou colocar água quente. Vou dissolver um pouco do sabonete na água. Não coloque a peça direto na água sem o sabonete. Dessa maneira, terá dificuldades para retirar a mancha. Quando o sabonete entra em contato com a mancha ainda seca, já começa a agir na remoção da mancha. Olha como a água vai ficando mais branquinha. Como o sabonete já está na água, eu posso molhar as peças. Eu molho a região da mancha e passo o sabonete. Deixo bem grosso mesmo de sabonete. Sabonete branco é muito eficaz para retirar alguns tipos de manchas. Ele também ajuda a remover manchas de desodorantes das axilas. Vou passar em todas as peças aonde tem as manchas. Essa daqui está bem pior. Essa bermuda também está manchada de graxa. Molho na água quente e passo o sabonete bem grosso. Vou colocar as peças no sol e esperar uns 40 minutos. Vai esquentar sobre o sol soltando as manchas com mais facilidade. O tempo que ficou no sol, as peças secaram um pouco. Vou colocar mais água quente. Venho com o sabonete e vou esfregando as manchas. Vai molhando e esfregando e assim por diante. Olha como a mancha vai clareando. E eu torno a passar o sabonete novamente. A mancha está bem fraquinha. Olha só. Só de ficar no sol já clareou. Olha aqui. Já saiu totalmente a mancha. Não é uma maravilha? Se você tem um encontro bacana ou uma reunião importante, a última coisa que gostaria é escolher uma roupa na gaveta e descobrir que ela está manchada. Felizmente, seu problema pode ser resolvido facilmente se você seguir essa dica simples. Olha a mancha nessa peça branca. É só esfregar. A mancha está bem clarinha. Olha só. Quase não dá pra ver. Praticamente está saindo tudo. Esfreguei e fiz bastante espuma nas peças. E vou deixar no sol novamente. Olha como o sabonete branco é potente. Ressecou toda a minha mão. Após 30 minutos, passo o sabonete e esfrego as manchas novamente. Olha como vai limpando mais. Vou passar o sabonete e esperar mais um pouco. Aqui saiu tudinho. Algumas peças saem com facilidade, dependendo muito do tecido. E até as manchas de desodorante das axilas, a gente consegue retirar com o sabonete. Olha só. O sabonete é muito forte e realmente limpa as roupas sim. É um tiramanchas muito bom. Essa daqui já saiu todas as manchas. Olha, não tem mais nada. Olha como a camiseta está bem branquinha. Vou repetir esse processo até retirar as manchas por completo. Agora eu vou enxaguar e colocar para secar. Gente, testem essa maneira de retirar óleo de carro ou de graxa das roupas, que eu tenho certeza que vão gostar. Além de branquear as roupas, tire as manchas com muito mais eficácia, com 100% no resultado da lavagem. E aqui está o resultado da retirada das manchas. Olha só que incrível. Como as peças já secas, vou começar com essa daqui. Percebam que saiu totalmente as manchas de óleo que estavam aqui. Desse lado também, retirou tudo. Olha que maravilha e a potência que o sabonete branco tem. Retirou 100%. Essa bermuda estava manchada de graxa aqui e saiu tudinho. Essa camisa também saiu. Olha só. Tinha uma mancha aqui atrás. As manchinhas miudinhas saíram todas. E na região das axilas, que estavam amareladas de desodorante, eu consegui retirar tudo. Estava bem amarelo e olha como ficou limpinha. E essa outra, olha como ficou. Todas as manchinhas desapareceram. Essa região tinha manchas de óleo bem mais forte e retirou tudo. Era a que estava mais manchada e não ficou nada. E aqui também, olha só. Que incrível, não é? Um resultado surpreendente. É só seguir o passo a passo que dá super certo. Façam o teste com o sabonete que vocês vão amar o resultado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o like para receber novas dicas aqui do canal. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.